Fala galera, bom dia, beleza pra vocês aí? Beleza, vamos lá né, ganhados no biseira aqui, entendeu? Ganhados no biseira, vamos lá arregaçar os caras, mano, falo pra vocês aqui ideia aí, mano, seguinte, velho Eu não sei, velho, eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado, velho, eu tô ultimamente, tá ligado? Ultimamente, ultimamente eu tô, assim né, óbvio né, eu já tava começando a jogar um pouquinho mais casual né Agora eu tô começando a querer jogar um pouquinho mais na casual porque tem umas horas que realmente tá difícil jogar ranqueado, cara Tá difícil, tá ligado? Mas tudo bem, mas tá tudo bem Ah, velho, já começou com esse mapa, mano, esse mapa é top, mano, esse mapa é top, velho, tá ligado? Cada um possível, vamos lá, começar a questão de uma mira já, tá ligado? Agora de manhã, velho, esse cara, sei lá, velho, esse cara não tá... De manhã esse cara não tá acordado não, ainda não, tá ligado? Tá tudo pra cá aqui, ó, a treza tá aqui Tá aqui dentro Caramba, velho, cadê esse cara, mano? Tô meia hora seguindo ele Porra, velho, meia hora seguindo o cara pro corno matar a coça Cadê esse cara, mano? Talvez esse mapa aqui é meio longo de mapa esse modo Ih, ferrou O cara tá ligado Voltar, tirotei tá aqui Os cara não iriam me peitar de jeito nenhum com esse MP5, Cs Porque tem aqui em cima, e tá aqui na esquerda... são assim, são assim Limão, são assim inútil ó ah pô deja tá de brincadeira mano tá de brincadeira mano Se sente esse buraco, tá ligado? Cadê? Tem tira aqui! Boa! 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 Respeita! Respeita! Tá aqui! Tá aqui dentro! Ah velho! Jurava que tinha soltado o cara ali, obrigado! E pegou minha arma ou por não! Carcazinha desse cara da hora, hein! Gostei! Esse cara, esse cara é foda, hein! É um 12 aí! Não, 12! Não, ele já é cair no mesmo buraco! Tome! É assim que se faz! Tome! Enfim! 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 Tentei destruir a sentinela lá no gol Puts grila Não corre pra mim, não corre pra mim Ferou, ferou, não deveria ter deitado Dava pra botar no carro, caramba Mosque Múltiplos hostiles sentidos trabalhando em sua A.O. Enfim de ataque em baixo Hostiles em baixo É A.E.N.E. Napalm Strike Incoming Ah, vamos lá, mano. Que pena. Perdoe. Enemão de ataque. Enemão de espalhão. Enemão de espalhão. Perdoe. Perdoe. O que aconteceu com o meu jogo? Meu Deus. Ah, para, mano. Que isso, mano. Tá de brincadeira, velho. Papo reto, mano. Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira, mano. Crachou essa porra, cara. Poxa, cara. Tava da hora a partida, mano. Vou voltar de novo, né. Tava. 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 sacanagem né velho o papo reto e tem seis dias ainda acho que eu vou conseguir chegar em eu acho que eu vou conseguir chegar aí no 350 dessa temporada de 350 dessa temporada viu galera e se fosse contado os níveis tudinho que eu já upei eu já devia estar mais de 800 se pai quer ver eu vou descobrir agora aqui ó dá uma liga lá progresso vamos lá comecei na season 3 ó eu cansei 64 níveis pumba quando você não completa 100 né ele volta a 50 né não é que ele volta tá ligado você tem que fazer mais 14 níveis mas porra de nível aqui apareceu 136 292 agora 329 a pancada e a melhor esse mapa parceiro eu vou sumar tudo todos os níveis assim né de todo o meu prestígio né se o prestígio fosse só eu já tenho 821 níveis nesse jogo e você joga bastante esse jogo o cara para se dizer os fps que eu mais joguei mano real eu vou destacar os syncretos Os Jonasfe司 Eu vou destacar os sí절os Eu vou te mostrar agora eu vouzgar um use duas vezes aí eu vou colocar pra ir eu vou segurar no eu vou Não, mano, não vai, mano. Bro, eu literalmente só quero 3 kills, então eu posso ter mais perto de um ots pra ir jogar Warzone. Eu não quero mais jogar esse game. Eu sei que esse game é f***ed up. Eu ainda amo isso. F*** esse game. Oh, você ficou on f***ing tech mask, você f***ing, você. Oh, meu Deus, você não tem isso. Let's go, baller. Baller, stop running for me. Oh, s***, eu estou estando. Nossa. Terror. Eu sabia que eu ia morrer, mano. Eu estava estando escondido com f***, mano. Não me matem, não me matem, não me matem, não me matem. Eu tenho baller aqui. Ah, Benjamin, eu vou f***ing kiss you, mano. Não me matem, não me matem, não me matem. Não me matem, não me matem. Não me matem, não me matem. Ok, eu só preciso mais. F***e, mano. Ah, sim, eu literalmente preciso fazer isso para 15 games. Ah, eu tenho... APA Don't kill me You just pawned in front of me like that bro BENJAMIN It IS ME. BENJAMIN Oh wait this is not even your name Lonee I thought we were friends man I know Nossa, velho Loli! Good shit, man Bro, I needed one more kill, bro You couldn't let me head Like, you had no shot at winning, bro Like, come on I know You didn't tell You didn't tell me to hold it off, man Everybody was coming at me, though I was in the zone Man, Ezra was a pain in the ass, man Man, this guy is pretty good, though Bro, now you just prolonged O cara, o cara ficou em choque O cara ficou em choque agora O cara ficou em choque agora O cara, o cara da olheira Esse aqui, o Nickberto aqui O cara se lascou pra caramba O cara do Warzone Boa sorte pra ele O cara matou exatamente o dobro que eu morri Dá um ligue, dá um ligue aqui O cara matou o dobro que eu, velho Matou o dobro que eu e morreu menos ainda A batidinha é da hora mesmo o Toca do Witch Ta-ligado A batidinha é da hora mesmo Olha o cara aqui, o cara aqui, vou balar a arma dele, não dá, não dá, já matei o cara com o microfone Tá ligado Tem que ir, tem que ir Ah, p***, gostei, mano Não vou fazer isso aqui, não vou fazer isso Não vou fazer isso Eu lembro do último jogo, mano Você estava no último jogo? Sim Ah, não, não vou fazer isso F***, mano Eu usei o TAC9 Eu vou fazer isso F***, F*** F***, eu vou ver o weapon Eu vou ver o weapon, eu vou testar F*** Não, mano, come on, baseball O cara me matou com o taquinho de baseball O cara já começa de manhã, eu já como, né Já trolando Não vou usar Mas é justo Porque eu matei um monte de vezes Um cara lá na outra batida Dando comandinha na cara Justo F*** 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 É coisa que faz F*** 9 BULSHIT Ezreal, quando eu pego seu Tech-9 alguém me matou Láquo de sorte hoje Ah, ótimo! Para mano, você é louco Matou o cara já Se ferrou, perda a especialidade dele Não dá mano, tancar esses caras Você é louco Perro Perro Essa arma é bem mais rápida para sacar mano, não tem jeito os caras tancar a arma dessa não, olha a velocidade para sacar Oh asada, eu vou falar mano Isso é louco Que isso mano Aterrou Sabi como ele, virei junto Tome 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 O que é isso? Cê é louco, mano O cara mata muito com essa arma, velho Não, vou botar ela aqui, meu parceiro Pera aí Vou botar ela aqui, velho Caraca, velho Os caras estão regaçando Vou botar no lugar da grave aqui Vou botar a TecNine aqui É possível É, vou usar ela, cê é louco Vou ver como é que é ela Vamos logo jogar a dominação É, vou botar a tecNine aqui Eita, já nasci Ah, eu cheguei no meio da partida Não gosto de chegar no meio da partida Ah, chê, mano Ah, essa arma é uma bossa, mano Não, aí não tem graça usar uma arma dessa Fica dando tecNine, mano Não gosto de arma assim, mano Tipo um tecNine de cada vez, tá ligado? Não dá, mano Pra mim não dá fazer isso Tipo um tecNine de cada vez Vai desbloquecer, tá ligado? A ideia era destruir a cNine de turrets, mano A ideia era destruir a cNine de turrets, mano Pra moscão, hein? Pra moscão, hein? O cara ficou em choque, mano Meu Deus do céu O cara ficou em choque agora Meu Deus do céu O cara ficou em choque agora Meu Deus do céu O cara ficou em choque agora O cara ficou em choque agora Ah, meu Deus do céu Vocêcia ainda não é tudo ou nada Eu sobrevivi ainda, meu Deus O ACO? O que? O que eu estava dentro da b-ring? É impossível Por que eles são tão meanes assim? Porque nós só perdemos Shut up, cuntos Você me deu, por favor O cara ficou em choque Tipo WTF mano, eu tomei tiro dele para o outro dentro do prédio, mas eu fui ver que tinha um telhado ali né A boca toma porra da B, tipo WTF mano, não xinguei no final da partida, entendeu O cara foi botar a descarga de energia em mim e ele se fodeu mano, xinguei ele, tá multado aí para você saber Que legal, reportar ele aqui Pronto, reportado já O cara puto que perdeu mano Vai jogar partida ranqueada então meu parceiro para você ver se não vai passar de cabeça Certo 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 Muito bom Ei, quala? Muito bom Pai, que é tudo que você está hoje? Eu estou com a madrugada por aqui Você o que? Eu estou com o meu garoto, mano Fim de ver com o f*** Oh, f***, mano. Sorry. That s*** Man, eu estou dizendo que é isso 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 E, você não vai ter 100% de confiança em uma mulher, mano Não faça isso Ninguém Você vai encontrar o certo Você vai encontrar o certo, eu sinto Sim, nós todos vamos Hell yeah Vamos atirar algumas pessoas Sim, sim, vai Sim, mas uma vez que todos, eu vou te dizer algo Cara, eu terminou com a namorada dele, foi pra não confiar 100% das pessoas É Tá ligado É, não dá pra confiar 100% das pessoas Sim, mano, eu vou te dizer, mano Não, 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 não Se você investe muito tempo e energia Em uma situação, mano Você vai ficar com você Você vai ficar com você um pouco Mas você vai ficar com isso Você vai ficar com isso e man up, mano sherкую Escreve Foi Escreve Wtf é o sniper? oi 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 v oi 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 O cara do arro, ele está no meio Boa coisa, mano! O cara executou um maluco ali Ah, tem dois virem lá. Ok, eu vou pegar. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Ah, damn! Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Um lado. Um lado. Um lado. Um lado. Seja o outro lado. Có de. F.. 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 Um... F.. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. They do mine in there, 1 over there Can B Ah, 2 coming down right side too They're still in bravo It's tattoo, it's tattoo Oh, he's on B Shit, they're all up on B Right now, they're all up on B Corre, corre, corre Dippin' ass Dippin' ass Damn man, same fucking spot Oh my god, I'm choking a little bit Oh, we got this, yeah, that's it, dude, this ramps on Yeah, we got their fucking super knives, bro Went around by mile, landslide That's when we got smoked, damn Yeah, yeah, that was that first play there, that was funny, honestly, man Shit You got me twice, bro Alright, alright We got this, we definitely got this Easy money, I'ma make a rush to A here Let's go Okay, they're gonna be bussing They're gonna be bussing They're going above B Go behind Shit, I got stuck Oh my god, bro I didn't even hear that box, man You know what, no Don't matter Oh, he's laying behind the trash can Hey, what's up Okay oh eu tenho uma bomba branca não jesus oh 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 ele está ele está estava eu estou quase vamos espera fang estamos mesmo vamos te Você tem a stratagem? Ah, lá ele está! Geta essa m**** cara! Conta! 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 Centro! Centro! Oh, ele está dentro da van! Eu tenho um de est歲ura! Eu tenho um35 cân de 30 segundos! Mano! Mano! Oh, eu estou indo negativo! Isso é ruim, mano! O que é isso? Mano! Eu tenho que pegar esse bravo, mano! Oh, mano! Eu vou pegar ele! Eu tenho dois, mano! F***! Ah! Que partida difícil, mano! O inimigo pegou B Nós ainda estamos muito atrás quando temos tempo F***! F***! Um mais ao caminho, mas... Olha o 3 novo que vem ali! Não, 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 não! Não, não! Tedibeiros não estão exatamente me matando! Ah p***! Mano! O cara atirou o maior tortão, né? Pra me acertar, tá maluco! F***! 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 i got the video shit they all spawned me oh fuck oh my god Caraca Ah, come on man, that's bullshit Nate bomb strike, you have green to go Let's go man, one more for me Mission area is secured Aight GG, GG Word drop to 60 bomb and still lost man Yeah, bro RIP RIP Yeah, yeah, I think got a good time Good game God, I think that's the most kills I got With that chopper cutter before so Yeah, oh my god I didn't have my air support yet Sorry Oh 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 Amém. Amém. Vou esperar. Amém. 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 Eu acho que eu pego 20 níveis ainda. Antes consigo pegar mais um prestígio. Eu acho que ela está atalizando. Amém. 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 Bill. Alguém. Amém. Amém. tem isso, tá bem, vamos montar, que isso, tá vendo? Ih, fudeu, roubou bala Gastei de onde é que esses corno vem, agora eles estão ferrados, vamos focar é lá Mentira que a granada tá pegando o cara mano, foram doado o cara mano Isso me tirou essa porra mano, os cara vai tomar agora Nossa, tá louco Vou parar de rouxar com essa arma e vou começar a marcar o lugar Não tá ligado Enquanto macho Não está ligado Bullshit We're holding on That dude was a total prick He's actually using aimbot It wasn't super hard to kill it's just fucking comes around the corner so quick and gets you He only kills me with a headshot This guy's you know creepy The enemy took pressure I'm just gonna kill this guy The enemy took a arrow The enemy took a arrow The enemy took an arrow The enemy took an arrow THE MEANT TO DO IT I'M COMPRENDO I didn't focus on fire This game is so boring The game is so boring E aí Mentira eu decorar na cara dele mano não morreu velho Aproveitar né que agora aqui que tem muito menos ângulo para sniper cara que é muito mais fácil agora invadir a base deles Vou aproveitar Não tem jeito Fica 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 Eu quero entrar no bairro, como é possível? Pô, bicho! Eu quero entrar no bairro, como é que é possível? Pô, bicho! O baguinho já tiraria batendo no telhado, cara. O baguinho já tiraria batendo no telhado. Goto! O baguinho já tiraria batendo no telhado. O baguinho já tiraria batendo no telhado. O baguinho já tiraria batendo no telhado. Eu já tinha passado já mano, para! O sniper se ferrou mano. Ele matou bem menos que eu também. Losin bravo. Delicado. Gotcha! eu sou um burgatório eu sou um burgatório cara cara de cadeira não não é cando Ah, come on, man Vision goals are in sight, brings us home Vision goals are in sight 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 I did 5 kills Não dá para entender, né? Que é best player, né? Eu matei demais, sinal, você é louco, mano. Sniper se ferrou todinho, mano. Boa! Agora sim, cara, agora sim, cara. Eu mato muito, olha isso, tá ligado? Vou gerar aí, ó. Matei muito, mas você é louco. Bom, galera, ficamos por aqui, beleza? Se você gostou aí, deixa o like, ativa o sininho, beleza? Se inscreve, qualquer sugestão deixa aí. Estou aberto a sugestões, beleza? De conteúdos aí pro canal, tranquilo. E você que joga Black Ops Cold War aí, galera, sinta vontade aí, galera. Quero me chamar pra jogar aí, entendeu? Eu passo o meu nickname, né? Pra vocês me adicionarem no game, né? E... E... E eu quero jogar com mais amigos, né? Vou jogar mais... Mais amigos brasileiros também, pra ter mais zoeira, também, entendeu? Eu já tenho bastante zoeira com os gringos, certo? Também não custa nada também ter zoeira com o brasileiro também. Tá ligado? Beleza? Tamo junto aí, valeu! Até mais aí, beleza? Tamo junto! Valeu!